Memória Isso é só pra criar expectativa, você viu a estratégia Mostrou? Só? Você viu? A bola tá no meio campo É, pra ir pra lembrar com mais carinho Porque realmente é uma época memorável É um passado recente, não é tão passado assim O País Sandu, com esta participação na Libertadores Foi o trigésimo nono clube do mundo Naquela classificação, naquele instituto de estatística IFF Impressionante E essa vitória Nós estávamos a dizer, conversando com uns amigos Quantos jogadores de renome que estão hoje muito bem colocados Passaram o País Sandu É verdade O André Dias, por exemplo, hoje Agora nós vamos ver Vamos ver Olha só a bobeira do Ronaldo O Jorginho mesmo assim Chegou primeiro, fez o drible pra cima do Moreno E saiu jogando O Ronaldo fez o Jorginho assim Na fogueira, hein? Muita personalidade do Jorginho Ele tem uma semelhança muito grande aí Com o Júnior Baiano, né? O Júnior Baiano Irmão, né? Olha, chegar outra vez da equipe do País Sandu Disparo, ficou pro lado esquerdo A chegada é boa Faz o gol e a lei Gol! Gol! Alegria do futebol! E a lei Número 7 Um golaço pro País Sandu É pra lembrar E ficar Saudoso Sem dúvida Meu amigo Naif Essa hora deve estar feliz Exatamente Doutor César Neves Bons tempos, né? Sem dúvida Tomazão, vamos lá pro... Um abraço pro Dr. Barra Que amanhã tá aniversariando Que beleza Parabéns ao Dr. Barra Parabéns ao Dr. Barra A camisa do Leão Vai pra Rutileia Do Maguari O final do telefone é 5839 E a camisa do Papão Vai pro Daniel Furtado São os dois contemplados no terceiro bloco Legal, obrigado Tomazão Obrigado Rui Obrigado Géss Uma última informação A CBF deve anunciar Esta semana Ou no mais tardar Na próxima semana A fórmula de disputa da Série D Do Campeonato Brasileiro Há uma tendência De termos mesmo Oito grupos Com cinco equipes Como ela fez com a Série C Ela deve também Mudar a fórmula de disputa Da quarta divisão Do futebol brasileiro E a tendência É que o grupo dos paraenses Onde já está o São Raimundo E estaria o Remo Ele deve ter mais Sampaio Correia O Trem do Amapá E possivelmente O Barras do Piauí Um abraço Obrigado pelo carinho Pela atenção Uma ótima semana Uma abençoada semana Pra todos nós E até o próximo domingo Com o Bola na Fua Tchau Bola na Torre